Uma emissora de televisão a serviço do conhecimento. A partir da próxima segunda-feira, o Jornal da Cultura exibe uma série de reportagens especiais sobre a nossa cultura, com a participação de grandes personalidades. Os episódios falam sobre a importância do conteúdo exibido pela emissora, uma trajetória que se confunde com a própria história da televisão brasileira. Qualidade Inovação Inventando 500 formatos diferentes e tinha total liberdade. O que que fez o velho? Como é que ele se chama? Uma TV que fala a língua do público. Ela traz isso no espírito. Você viu o que você ia fazer? Destruir o quadro de Portirari. 45 anos voltados à educação. Eu também faço parte dessa história. Fique atento. A nossa cultura estreia na próxima segunda, aqui no Jornal da Cultura. E aí Tchau, tchau.